Boa tarde pessoal, hoje eu vou trazer uma curiosidade para você que é criador de trinca-ferro e que gosta de oferecer uma coisinha diferente, de vez em quando é bom, não é? Hoje eu estou aqui com a Alcon, a Clube, a Top Life, que eu uso bastante para curió. Estou aqui também com a Selecta, tá pessoal? Essa aqui é a Estrusada da Selecta, também uso bastante. Estou aqui com a Canário Alcon Clube, também uso bastante para trinca-ferro. Olha só o que eu vou fazer, e aqui eu tenho um socador que eu uso, tá pessoal? Eu vou mostrar para você como você fazer uma boa mistura para o seu trinca-ferro para você servir pela parte da manhã, que vai ajudar bastante. Eu vou pegar aqui ó, pessoal, a medida é a tampinha. Eu venho aqui ó, Alcon Clube, para Canário, a tampinha, enchi, venho aqui ó, Selecta. Eu posso botar duas tampinhas de Selecta, cheia até a boca. Duas tampinhas de Selecta. Eu vou também utilizar aqui também, pessoal, para você ver aqui ó, vou botar aqui mais agora para você ver. Um potinho desse que já vem com medidor cheio de Aminomix, ó, coloquei aqui dentro ó, Aminomix. Depois eu vou vir com farinhada silvestre da Alcon, super prêmio para trinca-ferro e curió. Eu venho aqui, pessoal, ó, com o mesmo medidor que eu estou utilizando aqui para fazer a medida do Aminomix, eu uso para também medir, tá, a quantidade de farinhada que eu vou utilizar aqui dentro dessa mistura. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar aqui ó, ó, e eu vou fazer isso aqui virar um pó, eu vou, tá, vou deixar isso aqui virado um pó. Eu vou cortar um pouquinho esse vídeo, tá, vou cortar um pouquinho esse vídeo e depois que tiver o pó transformado eu volto, peraí. Pessoal, depois que ficou esse pozinho aqui ó, soquei bastante, ficou esse pó, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar dentro do meu liquidificador, tá aqui ó, dentro do meu liquidificador. É um pouquinho que teve aqui, mas você pode fazer um pouco mais. Lembrando, pessoal, que os ingredientes e a forma como usa, tá no início desse vídeo. Então, eu vou bater, daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como é que fica. Aí, pessoal, tá batendo no liquidificador, a minha intenção é que fique só o pozinho. Daqui a pouco eu volto para mostrar como ficou. Bem, pessoal, eu bati bastante, tá, ficou só o pozinho aqui dentro, de tudo aquilo que eu misturei, tá aqui ó, só o pozinho. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar, pessoal, eu posso pegar, você que está me assistindo aí, eu posso vir aqui ó, pegar aqui no meu freezer aqui, eu posso pegar aqui um ovo, um ovo, tá, um ovo. E eu posso fazer o seguinte, dar um de garoto esperto aqui, e o que que eu posso fazer? Para poder ver como é que vai ficar legal, eu posso pegar aqui ó, um pouquinho, para testar para vocês aqui, isso aqui pode ser acrescentado junto à comida do seu trinca-ferro. Eu posso pegar um ovo aqui ó, quebrar só um pedacinho, vim com a clara dele aqui ó, só vou fazer só um pouquinho aqui, só para vocês verem como é que fica. Tá vendo aí? Só a clara, só a clara ó. Vou mostrar para vocês aqui como que fica, homogênea. Como é um alimento extremamente gorduroso, é super importante vocês entenderem isso aqui. O que que eu vou fazer? Eu venho aqui ó. Olha pessoal, olha, vai muito do que vocês acrescentarem. E eu sirvo como uma espécie, entendeu pessoal, de farinhada. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouquinho mais, você pode botar um pouquinho mais, eu gosto de servir bem durinha, tá pessoal? Eu gosto de servir bem durinha. Sem dúvida, fica top. E eu venho aqui ó, rapidamente. Fiz a misturinha aqui ó. Olha como ficou. Você tá vendo aí? Isso aqui é importante para você servir para os seus filhotes. Isso aqui é importante porque ela fica bem durinha, tá? Você não precisa de colocar muito, ela fica bem durinha. Vai servir para os seus pássaros em geral. Vamos fazer um teste? Eu já coloquei lá para a fêmea e a fêmea tá lá, olha lá, comendo lá pessoal. Olha lá, comendo lá. E pega pessoal, olha lá, come mesmo, come de verdade. É uma ótima farinhada que nós estamos criando aqui com esses recursos, com coisas que você tem dentro de casa. Super top. Olha lá, ela come bem pessoal, come bem. Olha lá, comendo de pouco a pouco, se alimentando bem. Isso é muito bom para você oferecer para filhotes. Tá aí ó. Olha ela aí ó. Se alimentando bem. Tá vendo aí pessoal? Olha lá ó. Botei nessa vaselinha aqui. Tá aqui ó. Nessa vaselinha. E ela tá comendo bem. Fiz agora, de primeira mão, mostrando para você aí, que com essas receitas, com esses suplementos que eu coloquei aqui, com certeza dá super bem. É um ótimo resultado. Paciência é tudo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos. É hora de criar.